Canalismo TV Cidade Record, falando neste exato momento aqui do Casaril do Porto, onde a gente acompanha aqui mais uma maravilhosa atividade do Instituto Federal de Educação do nosso estado, realizando aqui a sua mostra de artes, mostra de artes magnífica, com atividades que estão acontecendo dentro do campus do IFMT, tentando atividades como esta que estão acontecendo aqui fora. Eu vou mostrar aqui para as pessoas verem a quantidade de estudantes que estão aqui. Olha só, agora acompanhando aqui a apresentação de uma orquestra de violões, vamos aproximar aqui para você ver. Estamos ao vivo aqui no Casaril do Porto, orquestra de violões, Instituto Federal, mostra de artes, o maior sucesso, 19 Camping, em Rondonópolis. A gente vê aqui, à frente, sentado, Reitor, do Instituto Federal, curtindo aqui. A gente vê aqui no Casaril do Porto, Olha só que maravilha, nós estamos aqui no Casaril do Porto, 700 estudantes do Instituto Federal de Educação, participando aqui da mostra de artes. Eu estou ouvindo aqui que a orquestra de violão vai tocar um pouco de toque agora, Vamos acompanhar e curtir um pouco mais. Oh, 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 oh Eu tô sentando Eu tônumber uma Eu tô Organizando Eu tôrando Eu tôgentle Eu tôimens Cerebridade Cerebridade